Música Gostaríamos de convidar vocês para conhecer todos os nossos estoques de seminovos. Nosso estoque de seminovos hoje está repleto de carros novos, carros com baixa quilometragem, são todos carros periciados, pode ter certeza que aqui é o melhor negócio. Vamos lá? Todos os nossos veículos possuem vistoria de laudo cautelar, perícia, todos os veículos estão aqui muito bem colocados, com baixa quilometragem. São veículos de procedência, caso você tenha alguma oferta, traz para a gente que nós vamos cobrir a sua oferta. Aceitamos o seu seminovo como parte de pagamento. E pode ter certeza que aqui nós não perdemos negócio. Com certeza o seu futuro veículo está aqui. Música 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 Música